O projeto Amor Sobre Rodas funciona com o apoio de voluntários e a maioria deles da Polícia Militar e atende comunidades carentes É realizado o ano todo abrangendo diferentes regiões de Santa Catarina E a ação conta com a parceria do programa Estudante Cidadão que já acontece em Araranguá realizado pelo 19º Batalhão da Polícia Militar e Secretaria Estadual de Segurança Pública E no último sábado o projeto Amor Sobre Rodas esteve aqui no município de Araranguá pela sétima vez e a escola escolhida foi a Escola Básica Municipal João Matias do bairro Coloninha que contou com serviços de cortes de cabelo atendimentos odontológicos distribuição de roupas e doação de cestas básicas Bom, o projeto Amor Sobre Rodas ele veio complementar o trabalho que a gente tem do programa Estudante Cidadão que é um programa que une comunidade escolar e polícia numa busca, num apoio à escola que às vezes está precisando que passa por alguns problemas principalmente de disciplina onde a polícia militar apoia a direção da escola, a Secretaria de Educação do município levando noções de hierarquia, de disciplina, de culto aos símbolos nacionais como o hino nacional, bandeira nacional organização que a gente está tão acostumado e que as crianças tanto gostam principalmente quando vê isso nos policiais militares então o Amor Sobre Rodas como é um projeto social da capelania e de policiais militares na sua maioria e alguns outros voluntários que faz ações sociais principalmente na Grande Florianópolis mas em várias regiões do estado outros anos eles já vieram em Aranguá em outras ações seja em escolas ou em comunidades carentes do município e a gente pôde trazer esse projeto para Aranguá onde fizemos doação de cesta básica para as famílias mais carentes que participam da comunidade escolar lanche para as crianças cachorro-quente, pipoca picolés que a sorveteria Big Bonos disponibilizou esses lanches disponibilizados por empresários que doam também os gêneros para a gente fazer isso tudo que teve na escola foi fruto de doação e de voluntários o SESC também participou botando brinquedos com profissionais lá fazendo brincadeiras com as crianças tiveram brinquedos esses brinquedos de festa de aniversário pula-pula brinquedos infláveis também pagos por esses empresários que nos ajudam no projeto então a gente teve essa ação social o projeto Amor Sobre Rodas também disponibilizou cortes de cabelo gratuito tanto para as crianças quanto para pais que ali estiveram na comunidade atendimento odontológico para crianças também principalmente que estavam mais precisando que tinham problemas o que dava para atender esse projeto Amor Sobre Rodas tem um ônibus todo equipado com gabinete odontológico com salão para cor de cabelo que pode levar isso para qualquer lugar então foi um dia da gente unir aí a polícia militar voluntários e a comunidade escolar então a gente tem muito a agradecer essa oportunidade ficamos muito gratificados tivemos o apoio também da Secretaria de Saúde do município através de exames básicos como pressão, diabetes então foi uma união de esforço comunidade escolar pais, professores Secretaria de Saúde Secretaria de Educação e voluntários do projeto todos em prol aí de um dia de um dia melhor para as crianças onde elas puderam brincar se divertir cuidar um pouco da saúde se alimentar e ter um pouco de lazer também que muitas vezes não é tão tão simples elas não têm esse lazer tanto quanto às vezes as crianças de famílias mais favorecidas possuem então foi um dia muito legal, muito bonito esperamos aí também poder fazer todos os anos em alguma escola ou comunidade carente de Araranguá Então... deixa eu passar o canal